Rancho de balha Jamais esquecerei Desmoronado, corroído pelo tempo Com tristeza agora vejo Quase tudo se acabar São pedaços do meu sono colorido E aos poucos destruído Só me resta recordar Em minha mente vejo ainda o lugar eixo O sol despontando o cedo Glareando o amanhecer Botas de orvalho, água pura e cristalina Com branco véu de neblina Brilhando no alvorecer Rancho de balha Minha velha moradia Eu também estou nos meus dias A idade me alcançou Nosso destino Quase tem a mesma história O meu passado de glória Só a saudade restou Velhas lembranças Que o tempo não apaga Minha primeira morada És o berço em que nasci Rancho de balha Minha vida vou levando No passado recordando Saibas que não te esqueci Em minha mente vejo ainda o lugar eixo O sol despontando o cedo Glareando o amanhecer Botas de orvalho, água pura e cristalina Com branco véu de neblina Brilhando no alvorecer Llegado no alvorecer Música 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 O que é isso?